Que personalidade, mano. Não é à toa que ele é o da seleção, né? Sim. Tá assistindo o jogo, Marques? Assisti aquela bosta, mano. O moleque joga, o moleque joga, não é, Marques? Você viu? Uhum. Agora o perdido lá, todo mundo tá pondo esperança. O moleque jogou aqui. Ele foi mal no jogo, hein? Merda nenhuma. Será que é o novo Lulinha, aquela porra ali, mano? Não. 5 segundos. Agora o Pires, o segundo jogo lá. Biche, meteu um rolinho por pra cima dos caras e deu uma pancada, meu gol, né? Acho que o Vanderler brigou pelo moleque errado, pra ficar. Pra ficar. Ele falou que se tivesse chegado uma semana antes E ele tinha falado para o Biro ter ficado Precisa não Precisa Tem um jab com saúdo Não, tem um aqui no canto Não, tem um aqui no canto Estou redondando Mataram o Jagger? Mataram Esse cara aqui é Tem esse cara aqui Dá para entrar Waz, não tem pézinho Ah, tem frost mano Meu rapida Eu dronei e não tinha visto a frost Waz Continua em palestra Ele está aqui Waz, olha Lá Lá no ping 5 Lá no ping 3 Lá no ping 3 É que não vai dar não Mano, rasga aí o Marquis Não tem ninguém mano É o Warden fi É o Warden Ele vai colocar aquela merda na cara dele Não dá para ver ele Waz Não dá para ver ele Waz Com seu drone Não dá Vou dar com a frost na escara aí Waz Waz A frost e o cara vai Onde está Onde está No, é um A 1 2 1 2 Pass No No